Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, eu vim aqui com novidades para vocês, trouxe mais um fornecedor aqui de Pernambuco para vocês, certo? Ele trabalhou com imensidão de variedade na moda masculina, adulta e infantil. Eles estão com essas lindas calças, essas calças ela tem com lycra e também tem sem lycra, uma mercadoria muito boa, então, vestindo a numeração do 36 ao 46, o preço fica de 40 reais, ele tem variedades em tonalidade do jeans, tem jeans mais claro, jeans mais escuro, aí que nem vocês estão vendo, uma mercadoria com alta qualidade, aí você vai levar para a sua loja com preço de apenas 40 reais, do 36 ao 46, tem com lycra e tem sem lycra, opcional aí para o cliente, certo? Ele trabalha aqui com as variedades, vamos conferir o vídeo e ficar até o finalzinho para a gente ver as novidades, certo? Eles trabalham com bermudas, olham só, essas bermudas, vestem do 36 até a numeração 54, certo? Fica o valor de 35 reais, tem com lycra e tem sem lycra, o pedido mínimo é 20 peças, pode misturar bermudas e calças, certo? Trabalha também com camisas, essas camisas, elas são em piquê, lisas e tem de listra, Veste GG, G1, G2 e G3, fica de 35 reais, envia a partir de 20 peças. Trabalha também com short infantil, tamanhos PMG, taquetel grosso, tem um bolso e fica de 7,50 reais, envia a partir de 30 peças. Eu vou deixar aqui os apps de venda deles, vocês entram em contato e fazem o pedido, tá bom? Zap para contato é 819-9856-5776, 819-9752-6387. Esse aí é os apps de venda, entre em contato com eles, tem vendas presenciais de 1 do Centro Santa Cruz, Setor Verde, Rua E, Box 94 e 96. Tchau, tchau, boas compras, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!